Eita, fica muito, Erika, muito aí do nada, ele começou a bruxar, mas eu sei que eu não fui no banho, já tava drogada na minha boca. Erika, enorme, a piroca dele, enorme, enorme, grossa. Erika, né, é o que eu tô jogando na minha vida, eu juro por Deus, eu não dava nada. Começou a me puxar lá pro quarto, aí eu falei que não, aí tá, acabou que eu fui no final, fui lá pro quarto dele. Minha cama subiu pro quarto, meu Deus, que quarto, a cama é imensa, um bom casarão. Caralho, a gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa, eu tirei a roupa também, só que aí não achou a camisinha, ele falou, caralho, eu quero muito te comer, que não sei o que. Fui várias coisas, ele falou, caralho, eu quero te comer sempre, várias coisas, aí ele falou, filho, ele, caralho, ele falou, tu vai me deixar, com muita vontade, eu peguei e falei que tava menstruada, a maior caô, né, porque eu não queria dar pra ele de primeira. Aí eu falei, aí tô menstruada, que não sei o que. Aí ele falou, caralho, eu sabia, né, mandei mensagem pra ele, falei, arruma alguma coisa pra você fazer, despia. Ele foi lá, deitou lá fora, na rede, lá fora, ele ficou doido, aí ele tava com fome, eu falei, aí, só um pouquinho, vamos sem camisinha mesmo, ele, mas eu sei o que eu tô, vou te fazer um filho, que eu tô com muito tesouco, não sei o que. Aí ele falou, quando ele gozou, eu nunca vi alguém gozar, mas também deixei ele com vontade, ele falou, caralho, eu vou ficar com muita vontade. Não mandei mensagem pra ele, que mandou, ele mandou mensagem outro.